Fala aí galera do YouTube, bom dia! Aqui é o Teixeira do Sempre, aproveitando a natureza. Bom pessoal, vídeo de hoje vou trazer para vocês uma informação importante sobre adubação química. Então pessoal, acompanhem esse vídeo aí, que vocês vão aprender como que eu faço aqui a adubação das minhas plantas. Não sei se vocês conseguem ver aí, minha plantação é toda feita em vaso. Todas, todos os pés de fruta meu é plantado em vaso. Alguns já estão produzindo, alguns já produziram. Entendeu pessoal? Então, esse tipo de adubação é recomendado fazer em 6 e 6 meses, ou em 4 e 4 meses. Tem gente que antecipa aí, eu não antecipo não. Então pessoal, pelo conhecimento que a gente tem aí, adubação química é um tipo de adubação que você tem que tomar cuidado. Porque é uma adubação muito forte, os nutrientes são bem concentrados. Então a gente vai estar utilizando essas garrafas de 2 litros. Nós vamos dissolver uma colher desse produto. Vocês devem ter ouvido falar pela internet aí. O nome deles é Forte Fruta, entendeu? Eles tem a especificação aqui, tem ensinando aqui como que se aduba, entendeu? Tem um específico ali do pé de jabuticaba, que eles também inventaram uma fórmula aí para jabuticaba. Entendeu? Então pessoal, vou mostrar para vocês como é que eu faço. Pego uma colher dessa aqui, ó. Como vocês estão vendo aí no vídeo. Pego uma colher dessa, bem cheia pessoal. É bem cheia mesmo. Essa quantidade aqui, eu vou colocar até aqui de água. Dois litros de água. Vou agitá-lo e vou jogar diretamente nas minhas frutíferas. Porém, longe do caule. Entendeu? Porque as raízes, elas saem assim. Então pessoal, eu vou jogar lá, mas antes de aplicar esse produto lá, vocês têm que deixar a solitífera bem úmida. A terra, para que na hora quando o produto cair lá, ele se misturar, entendeu? Porque senão, não vai adiantar, vai adiantar. Mas aí ele vai demorar um pouco mais. Beleza pessoal? Essa aí, ó. É uma das dicas e vamos para o que interessa. Vou fazer aqui para vocês. Vou dissolver. Aqui eu separei seis garrafas pets. Lavadas. Então eu vou fazer aqui doze litros. Doze litros. Então são, são ali, seis, é, doze litros. São dois vasos que vão ser, que vão, que vão receber esse tipo de adubo. Beleza pessoal? Eu costumo adubar com farinha de osso, é, farinha de osso, é, um osso de mioca, outros tipos de adubo. Que vocês conhecem aí, que eu sempre posto no vídeo. Mas em seis, seis meses eu estou fazendo esse tipo de adubação. Bom, vamos quem interessa. Eu vou dar uma pausada no vídeo. Vou colocar esse produto lá. E dissolvê-lo. E quando eu estiver adicionando ele nas plantas, eu mostro para vocês. Um minuto só que a gente já volta. Beleza pessoal? Fala aí galera do YouTube, voltamos aí, mostrar para vocês como que ficou, tá vendo? Aqui ó, o adubo já está preparado, dissolvendo em dois litros de águas. Beleza? É, o que que acontece? Agora nós vamos pegar, tá vendo? Esse produto foi preparado e vamos jogar naquelas frutíferas ali ó. Beleza pessoal? Então, vou chegar bem perto para vocês aí. O vídeo vai ficar meio tremulo, porque gravar e colocar, é, adubar para vocês verem, vai ficar meio complicado. Então pessoal, não tem segredo nenhum. Se vocês verem aí ó, a frutífera está bem, bem úmido local, é só vocês jogarem por aqui ó. Ah, mas, qual o fundamento disso aí? Fundamento pessoal, não sei se vocês conseguiram analisar friamente. Estou jogando em fórmula circular e, além, além, além de jogar em fórmula circular, você pode ver que a frutífera está bem úmida, entendeu? Está bem úmida, então, é, indica-se que está bem, bem molhado. Então pessoal, vou pegar esse produto e vou jogar em todas as minhas frutíferas ali ó. Todos esses vasos aí ó. Não são todos que vão receber esse tipo de adubação, porque a gente tem uma regra, cada frutífera é um tipo de adubação, entendeu? E, você pode ver que estão, estão tudo verdes, alguns estão produzindo, outros não. Esse aqui pessoal, chama-se cuidado. Então, um certo tipo de cuidado e cada frutífera tem um cuidado especial, beleza? Pessoal, seguinte, vou encerrar o vídeo por aqui e pedir para vocês que chegou até aqui, deixa aquele like, ajudar aí o canal a subir, porque é uma das formas da plataforma YouTube. Eu vou divulgar o nosso trabalho aí e levar esse conhecimento para outras pessoas. Não recebo nada do YouTube, então pessoal, e nem vocês vão pagar para assistir esse vídeo. Eu sei que muitos já tem o conhecimento desse tipo de adubação, outros não tem, espero ter sido útil para todos. Depois eu vou fazer uma poda em algumas coisas ali ó, já vou... É outra de caça, tá vendo ó. Aqui ó, álcool, esterilizar essas ferramentas, para que eu possa fazer umas podas aí, para não que haja, haja contaminação. Beleza pessoal, quem chegou até aqui, deixa aquele like e divulgue aí o trabalho da gente aí para os amigos ou para alguém que tem interesse. É o único pagamento de vocês é isso aí, clicar no dedinho lá, no joinha, beleza? Sempre aproveitando a natureza, sempre aproveitando a natureza, esse é o canal trazendo dica para vocês, da melhor forma possível, beleza pessoal? Vou encerrar por aqui com essa naranjinha aqui, que daqui a pouco eu vou degustá-la. Forte abraço a todos, ficou com Deus, sempre aproveitando a natureza, não esqueça do joinha, hein? Valeu! Tchau!